Salve rapaziada, voltamos com o detonado e The Last of Fuzz Vídeo é hashtag 10 galera, vamo que vamo aí O bagulho tá doido galera Vamo lá Acabamos sendo atacado ali E o único jeito foi se refugiar dentro dessa escola que é abandonada né galera Abandonada não, que tá cheio de esses bichos aqui, mas... O negócio já voltou mano Caralho Acabei de espantar o bicho pra lá agora e já voltou mano Ah, 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 ah eu nem fiz barulho bicho é surdo como é que vem em cima de mim bicho é surdo o cara que fez barulho sei lá não vou me meter nessa parada não caraca mas esses bichos fogo mané estão espalhado que tudo que é lugar mané que merda e aí o cara eu tô passando de mim tá deu certo no corredor acho que passar pelas salas de aula certa a menos isso Opa, itens, que bom Essa parte foi meio tensa, galera Acontece, o lugar é aberto, tem muito Você tá me zoando Ah, você tá me zoando, mano, esses bichos são um capeta Poxa, pior que os caras vêm pra cima de mim, mano, e traz a merda dos bichos todos Ele vem em cima de mim, mano Ele vem em cima de mim, vem Opa Aí sim Parece que tem um caminho no fim do corredor Porra, não dá não, mano Tu quer economizar a munição, mas não dá não Ai, caraca Ok, pronto? Que barulho Caraca, mano Filha da polícia atirou em mim Ai, cacete Capeta, isso aí Carrega Sai, 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 sai Caraca, sai de palavra Toma, lixo Perdeu pra mim, seu otário Porra Qual é o problema do grandão Ele está infectado há muito tempo Nós os chamamos de Baya Kus Baya KU Tá, entendi Detesto interromper sua linha de biologia Mas podemos sair daqui, por favor que maravilha um monte de item vai gostei do nome mas nome de peixe vamos lá meu suave tá vamos lá ok vamos joe eu vou atrás de você filho da puta ai seu filho da do lice para não falar Eu odeio essas coisas. Bora, me ajuda. Você pegou ele. Vamos lá. Suba. Foi mal, galera. Caraca, sai saindo. Continue. Estou atrás de você. Ah, seu atalho. Se queirou.